Big Brother Brasil, um lugar onde todo mundo quer estar. Meu nome é Kai Jardadur, eu sou sírio, da cidade de Alepo. Faz acho que sete anos mais ou menos que a guerra começou. Meu pai e mãe ainda moram lá. Sou apaixonado pelo Brasil, pela Curitiba também, apaixão da minha vida, na verdade, papagaio. Calopsita, passarinho. Ah, eu sou espírito livre, sabe? Segunda, depois de um outro lado do paraíso. Acho que vou encontrar o amor da minha vida lá. Vai começar um novo BBB.